MPA Construções Gerenciamento de obras comerciais e residenciais Você sabe quais são as exigências técnicas e recursos necessários para a realização de uma obra? Em média, 30 exigências técnicas e legais, desde a aprovação do projeto até o abitice. Na fase de projeto, são várias etapas que englobam diferentes especialidades, dentre as quais projetos estruturais, elétricos e hidráulicos. Toda essa complexidade envolve vários profissionais, treinados e qualificados de diferentes áreas. O treinamento e qualificação da equipe se traduz em maior segurança na execução dos trabalhos, especialmente no setor da construção civil, que apresenta altos índices de acidentes. Por isso, é necessário atender as 12 normas regulamentadoras do setor, conhecidas como NR. Além da execução dos trabalhos com segurança e qualidade, é necessário ter um sistema eficiente de gestão que compreenda, desde a compra dos materiais adequados, até o melhor relacionamento com os colaboradores. A gestão eficiente é importante para realizar os trabalhos dentro dos prazos previstos, pois há comprovações estatísticas de que cerca de 95% dos empreendimentos imobiliários foram entregues com atraso em todo o país. Assim, acabamos com o mito de que toda obra é um pesadelo na construção do seu sonho. A MPA Construções nasceu da necessidade de se ter um parceiro de confiança com especialização no ramo de construções, que atenda às exigências de lojas e shopping centers, salas e centros comerciais, bem como a execução de reformas residenciais. Nossos trabalhos se norteiam pelo compromisso com o melhor atendimento, controle de custos, flexibilidade e, acima de tudo, confiança e ética. Isso nos faz ter como objetivo ser a melhor opção para os clientes, colaboradores e parceiros e ainda nos tornar referência na prestação de serviços e atendimentos com qualidade. Para que isso se concretize, a MPA gerencia a sua obra desde o planejamento até a execução, com acompanhamento em loco e assumindo a responsabilidade pela contratação de fornecedores e mão de obra terceirizada. Na contratação dos serviços na modalidade Turnkey, gerenciamos a obra desde a sua concepção até a entrega dos serviços, sem nos limitarmos somente à construção, mas também acompanharmos a fabricação e montagem dos mobiliários e dispositivos e fachados comerciais. Por isso, contamos com parceiros aptos a atuarem na fabricação e montagem de imóveis comerciais e residenciais e ainda na comunicação visual. Obras residenciais Obras comerciais Atendimento em âmbito nacional MPA Construções MPA Construções MPA Construções MPA Construções Obrigado.